Foi cumprido na manhã de hoje então o mandado de prisão preventiva contra o médico ginecologista Nicodemo Júnior Estanislau Moraes de 41 anos. Ele foi detido no momento em que estava na casa dele que fica próxima avenida Brasil Norte aqui na cidade de Anápolis. Esse mandado foi expedido pela justiça de Abadiânia porque quatro vítimas, quatro mulheres procuraram a delegacia lá da cidade de Abadiânia e registraram ocorrência então por abusos contra esse médico. Por isso então essa nova prisão dele. Lembrando que ele tinha sido preso, na audiência de custódia como você disse foi mantida prisão, ele ficou cinco dias na cadeia, mas a justiça deu habeas corpus. E eu vou conversar agora com a delegada Isabela Joy, ela que iniciou essa investigação contra esse médico ginecologista. Doutora Isabela, boa tarde aí pra senhora. Doutora, obrigado pela gentileza em atender a Record TV. A senhora teve acesso a esses depoimentos de Abadiânia, deu suporte para o delegado de lá? Sim, inclusive uma vítima de Abadiânia, ela veio prestar depoimento aqui na DEAN. E aí nós tivemos acesso, né? E até mandamos o nosso inquérito para Abadiânia para que o delegado de lá tivesse acesso. É o mesmo relato, o mesmo modus operandi, a mesma forma de agir, sempre manipulando a vítima com atos libidinosos diferentes do que é o ginecológico. E todos os crimes que ele cometeu de violação sexual mediante fraude são o mesmo modus operandi. Aí, diante disso, com a soltura dele aqui em Anápolis e aparecendo essas novas vítimas lá em Abadiânia, foi feito pelo delegado lá outra representação de prisão preventiva e foi cumprida hoje cedo pela nossa equipe, juntamente com a equipe de Abadiânia, a prisão dele. No momento que a senhora chegou, juntamente com a equipe de Abadiânia, até a casa do médico, ele estava tranquilo, ele não esperava essa nova prisão? Ele estava assustado porque ele estava dormindo, né? Ele não esperava essa nova prisão, ele até falou a Abadiânia, eu falei, o senhor trabalhou lá, onde o senhor passou, o senhor deixou rastros, né? Então, a gente cumpriu a prisão, aguardou o advogado dele e ele foi encaminhado para Abadiânia, fez seu interrogatório e foi encaminhado para o CPP de Aparecida de Goiânia para uma cela especial. Teve algo diferente durante essa prisão? Ele disse algo para os policiais? Se mostrou arrependido, alguma coisa assim? Não, do mesmo forma, quis assim, abriu a bíblia, né? Lá na hora da prisão, enquanto esperava o advogado, quis mostrar para a gente alguma coisa assim que, para mim, é ridículo. É que se passa de santo, né? Olha, não estava fazendo nada errado. Mas não falou nada, inclusive o interrogatório também se manteve em silêncio. Essas vítimas de Abadiânia também teriam sido abusadas do mesmo jeito, ele usando as palavras, de baixo o canal, do mesmo jeito? Sim, se pegarem os relatos de todas as vítimas, daqui a 53 daqui, as 4 de lá, são os mesmos jeitos, as mesmas palavras, os mesmos atos libidinosos, é tudo muito igual. O que chamou atenção também é que, durante uma entrevista, tem relato para a polícia, ele disse que as pacientes iam cheirosas, perfumadas, e também com marquinhas de biquíni, ou seja, a culpa, então, no caso, seria das vítimas. É normal que todo, assim, a gente tem até estudos criminológicos, que todo agressor, todo abusador, todo estuprador, ele tenta jogar a culpa na vítima. Ah, é porque ela estava com a roupa curta, ah, porque ela estava com decote, ah, ela se insinuou para mim. Isso não existe. Isso não é motivo para que abuse alguém, estupre alguém. Isso é um absurdo. Isso não existe. Até porque nós temos mensagens que ele mandou para uma das vítimas de aqui, de Anápolis, que ele falava, venha bronzeadinha. Então, a gente vê que ele está mentindo e que não existe isso. Agora, por quê? A vítima vai ao consultório, ela tem que ir mal arrumada, sem perfume, feia. Isso, para mim, é assim, é uma tese ridícula. Pois não, Lóris, tem uma pergunta para a gente? Bom, isso que a delegada está falando é, mais uma vez, a gente, isso é um machismo, né? Quando a gente fala, ah, mas essa menina foi estuprada porque estava de saia culta. Ah, essa mulher foi abusada porque ela estava avançando as pernas. Ah, essa mulher estava abusada. Então, isso é uma demonstração de machismo quando a gente faz isso. Agora, Leonardo, a delegada espera que aquelas vítimas que estavam com medo de depor possam procurar a polícia novamente agora com a prisão dele? Justamente, Lóris, esse é um ponto importante que você tocou agora porque com a soltura, né, expedida pela justiça, o habeas corpus para manter em liberdade, muitas vítimas ficaram acuadas e deixaram de procurar a polícia para denunciar, doutora? Sim. Então, acabou atrapalhando a nossa investigação mesmo. A gente espera que com a prisão dele e elas vendo que em outras cidades ele cometia a mesma coisa, elas compareçam até a delegacia para registrar a sua ocorrência porque, como a gente sempre diz, é um novo crime, uma nova pena. Ele tem que responder por todos os crimes que ele cometeu. Então, a gente pode aproveitar o espaço e falar que pode vir com segurança aqui, denunciar, né? Com segurança. Nós temos uma equipe multiprofissional, inclusive psicólogos que estão ajudando vítimas que passaram por um transtorno psicológico depois de serem abusadas. Nós estamos super preparados para ajudar todas essas vítimas. E para dizer, a culpa nunca é da vítima. Isso é um absurdo. E além do mais, vai extrapolando até o código de ética dos médicos, né? Com certeza. Mandando esse tipo de mensagem bem bronzeadinha, né? Sim. No entanto, que foi até suspenso o CRM dele porque nós mandamos o inquérito para a Caremergo. Então, assim, tudo indica que ele agiu completamente errado. Ele não tem o que indagar. Ele não tem o que falar. Pois não, Lóris. Esse inquérito lá de Abadiânia, ele vai ser feito separado deste Anápolis ou todas as investigações vão ser concentradas em Anápolis? O Lóris está perguntando se esse inquérito de Abadiânia, ele vai se juntar ao inquérito aqui da DEAN ou vão ser inquéritos separados? Vão ser separados por causa da competência, né? Como aconteceu em outra cidade, a competência é do juiz da cidade de Abadiânia. Então, vão ser inquéritos separados. Ou seja, o que está sendo fechado hoje aqui pela DEAN de Anápolis vai para o Fórum de Anápolis e o de Abadiânia lá para Abadiânia. Sim. Tanto é que a audiência de custódia, Lóris, está marcada para acontecer já às 16 horas de hoje, às 4 horas da tarde, lá em Abadiânia. E eu acho que toda a sociedade, principalmente as vítimas, torcem para que seja mantida a prisão dele, né? É, a gente torce e eu creio que sim.